Olá, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda oficial hoje e amanhã em Roma e no Vaticano. Um dos compromissos é a cerimônia em que o Papa Francisco vai oficializar o brasileiro Dom Orani Tempesta como cardeal. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Palácio Panfili, sede da Embaixada Brasileira na Itália, às 11h50 da manhã, no horário local. Quatro horas a mais do que o horário de Brasília. O Palácio Panfili está na Piazza Navona, uma das praças mais conhecidas de Roma. Duas fontes estão instaladas no local, a Fontana di Netuno, na área norte da praça, e a Fontana del Moro, na área sul. O ponto atrai turistas do mundo inteiro. Neste sábado, a presidenta Dilma Rousseff participa às 11h da manhã, na cidade do Vaticano, da cerimônia chamada Consistório, para a posse dos novos cardeais da Igreja Católica. Entre eles, o brasileiro Dom Orani Tempesta, que foi indicado pelo Papa Francisco. E ainda hoje, Dilma Rousseff tem uma audiência privada com o Papa Francisco. Com a repórter Daniela Almeida, que acompanha a viagem da presidenta, tem outras informações por telefone. Às 7h30 da noite desta sexta-feira, Dilma Rousseff terá uma audiência privada com o Papa Francisco, na Sala Paulo VI, na cidade do Vaticano. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o encontro reservado deve durar cerca de 40 minutos. Em seguida, o Papa vai ser apresentado à comitiva brasileira, quando os dois chefes de Estado devem trocar presentes. Nesta semana, Dilma Rousseff declarou que o Papa tem um compromisso com os pobres. E por ser argentino, Francisco conhece a realidade da América Latina. De Roma, na Itália, Daniela Almeida. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.